Então, na primeira indicação, eu solicitei para a Prefeitura disponibilizar um profissional da saúde para permanecer no centro de convivência da melhoridade durante as confraternizações, para fazer um trabalho preventivo ali, estar oferindo a pressão arterial dos idosos e estar ali em caso de, eventualmente, ter que fazer ali os primeiros socorros. Na segunda indicação, eu solicito que a Prefeitura passe a realizar eventos esportivos de motobike e corrida de rua de forma frequente e permanente aqui no município, já que tivemos informações extraoficial que esse ano o Prefeito voltará a realizar eventos esportivos e seria muito bom se ele incrementasse nos eventos que já existiam, esses dois eventos que a Prefeitura não tinha o costume de realizar, que é o evento de motobike e a corrida de rua.